O Neymar aqui, Sônia. O Sônia Abrão, o Neymar de muletas, ali de muletas. Ele tá de preto. Olha lá o Neymar, tá dando pra ver. Neymar! Então... Aqui, ele até olhou pra trás, ele tá acompanhado dos três advogados, a de verde, a doutora Maíra Fernandes. Sim. Ele tá ali, a gente sabe, da contusão no tornozelo do pé direito, de muletas, diferente do Rio, que usou cadeira de rodas aqui, muletas. Chegou tranquilamente, ele até deu uma olhada pra trás, e agora ele chega ao prédio, onde nós havíamos já informado, pra que no terceiro andar tenha início o depoimento de Neymar Júnior nesse processo do suposto estupro. Certo. É, realmente, esse momento, ele acabou seguindo toda, seguindo a risca, tudo que havia sido preparado, e que anteontem mesmo, a Cíntia já tinha descrito, acho que na segunda-feira, como seria esse trajeto, e não fugiu disso, do mapa que ela traçou ali, nem um milímetro sequer, então a segurança, né, todo o esquema de segurança, vem sendo seguido à risca. E foi tranquilo, né, Cíntia, tanto por parte da imprensa, quanto dos próprios seguranças. Porque quando a gente viu o pessoal aqui com escudo, né, Tiago, a gente começou a estranhar. Aliás, já estranho, com todo respeito ao filme. Com certeza, né, Sônia Abrão? Pode falar. Nós sentimos essa tranquilidade por parte dele também, né? Sim, foi, foi tudo em ordem. Era importante que ele se sentisse seguro. Na cidade da polícia, no Rio de Janeiro, na semana passada, houve um certo tumulto, embora ele também ali tenha se demonstrado tranquilo, mas aqui sim, a segurança foi toda feita, todo o esquema deu muito certo, rua fechada, e ele já se encontra aqui. Então, eu perdi o seu retorno, Sônia, eu volto com você. Estamos apostos para qualquer informação e para tirar qualquer dúvida. Tá certo, então, viu?